Igual não tem, pedra preta e guiratinga, nós somos filhas também Três lagoas por um bar, campo grande e guiabas, só temos que falar bem Falar mal de Mato Grosso, está falando de mim Eu adoro os dois estados, pelos dois eu brigo sim Mesmo sendo divididos, Mato Grosso estão unidos Como as flores do jardim Aos irmãos, faltou pra vocês Vai a nossa saudação Receba a nossa homenagem, do fundo do coração Aproveitando o incêndio, mandamos o nosso beijo Através desta canção